Canal do Pentra Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a berça Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a berça Tu vai sentar de lado, vai remolar gostoso Dança pro DJ do baile, o DJ que agita o povo Tu vai dançar de lado, vai remolar gostoso Dança pro DJ do baile, o DJ que agita o povo Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a berça Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor E o pose malvadão Foi ele que convocou Com nós o Pentia é certo Sem sentimento de amor Compromissão com a minha glória E o Bialupi confirmou Se quer cair com o popô Novinha, não cai Já que você duvidou Do que sou capaz Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Chegou minha encomenda A peste do ube de bicho do curto mostrando a calcinha de Ela vem tomar marrita Carinha de santa, mas porra nenhuma, ela quer uma foda, vem Ela gosta muito quando eu falo brota Ela vem de longe, ela tá caixota Hoje eu vou tacar nessa idiota Bialupi, é a vibe Ela gosta muito quando eu falo brota Ela vem de longe, ela tá caixota Hoje eu vou tacar nessa idiota Bialupi, é a vibe Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Prepara, prepara Dia 17 de agosto Lá no Penhouse, gravação do nosso DVD Bialupi, a vibe, todo mundo junto e misturado, hein Feliz do Mercado, Pedra Academia Esporto 20, né? Carol Store, distribuidor dos gás, Pietro Canal do Pedra Bialupi, é a vibe, é a vibe Tudo mudou Mais pra pegar Um emocionado chegou acompanhado Com uma bebezinha que eu já tinha macetado Eu fiquei em choque, fiquei sem reação Quando um amigo meu me fez uma revelação Eu comi ela uma vez Uma vez, ela se apaixonou por mim E aí Uma noite, uma missão de cacete, nas tereco Vamos, jeve, então jeve mais Eu comi ela uma vez Uma vez, ela se apaixonou por mim Uma noite, uma missão de cacete, nas tereco Vamos, jeve, então jeve mais O emocionado chegou acompanhado Com uma bebezinha que eu já tinha macetado Eu fiquei em choque, fiquei sem reação Quando um amigo meu me fez uma revelação Eu comi ela uma vez Uma vez, ela se apaixonou por mim Foi, foi, foi Uma noite, uma missão de cacete, nas tereco Vamos, jeve, então jeve mais Eu comi ela uma vez Uma vez, ela se apaixonou por mim Uma noite, uma missão de cacete, nas tereco Vamos, jeve, então jeve mais Sossegue e senta no pau Agora senta, vai Sossegue e senta no pau Aumenta o volume do paredão Ai, 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 você me dá muito calor A nexata é o incêndio e teu pau é o extinor Ai, 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 você me dá muito calor A nexata é o incêndio e teu pau é o extinor Quem é, quem é, isso é meu jogo Alvorado do cê pé, focado lanche Eba! Eba! Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver com os golos Eba! Vê se toma cuidado que eu tô morrendo de calor Sua tata pegando fogo Vai ter que ser moleque Encostar a mão na parede Deixa o pó e pega fogo Vem da minha direção Tu sabe que eu convergo Tu já sabe a intenção Relaxamento natural Sucessado, sucessado Sossegue e senta no pau Agora senta, senta Sossegue e senta no pau Senta, aumenta o volume agora Ai, 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 você me dá muito calor A nexata é o incêndio e teu pau é o extinor Ai, 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 você me dá muito calor A nexata é o incêndio e teu pau é o extinor Ai, 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 você me dá muito calor A nexata é o incêndio e teu pau é o extinor Ai, 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 você me dá muito calor A nexata é o incêndio e teu pau é o extinor A nexata é o incêndio e teu pau é o extinor Canal do Petra Anota mais uma, filho Atualizou Vou passar de nave, ela me viu Na rua da água, cortando um fuzil Me mama num beco, um pouco distante Vou me satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Você controla, filha, vem força em mim Na xereca, toma, toma, toma Ô, toma, ô, toma Viola, papai Ô, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Você controla, filha, vem força em mim Na xereca, toma Na xereca, toma Ô, na xereca, toma, toma É verdade, não vem, filho Em nome de esportado, manche, bora pro Rio Eu não sei de nada Ela me viu, na rua da água, cortando um fuzil Me mama num beco, um pouco distante Vou me satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Você controla, filha, vem Na xereca, toma, toma Ô, toma aqui, toma aqui, toma Vai, pajé Viola Viola Ô, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Se controla, filha, vem por cima e na xereca toma Oh, na xereca toma, toma, na xereca toma, toma Toma, oh toma, na xereca toma, toma, toma Oh, toma que toma, que toma Oh, se controla, filha, vem por cima e na xereca toma Canal do Pedra Eu sou o rei da bagaceira, quando eu entro na barra Depois de tomar a primeira, não tem hora pra acabar Enquanto o barco eu chego, eu ligo o som do carro Eu puxo uma mesa e chamo o garçom Eu peço uma bebida, sendo um cigarro A mulherada encosta e vai ficando bom Se tem uísque, eu bebo, se tem cachaça, eu bebo Enquanto eu te bebo, pra mim tudo é bom Com o bicho doido é bebo, vai misturando tudo Enquanto houver dinheiro, vou perto do bando com o garçom Se tem uísque, eu bebo, se tem cachaça, eu bebo E quando eu te bebo, pra mim tudo é bom Com o bicho doido bebo, o barco vai se fechando E ele ainda perde Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Enquanto o barco eu chego, eu chego De casa que eu não vou ficar A sexta-feira eu vou sair, vou parir E se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel, a chuva mora e as palavras se apagam A minha mente girou feito com um carroção Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E quando eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E tentativas em vão Tentar tirar você do coração E quando eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E tentativas em vão Tentar tirar você do coração E quando eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Vai, Doutor Priciados Que eu lembro Canal do Pento Mone aqui, tapa do mar, vento cheiroso Ela quer sentar por Mone Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreninho, moreninho, moreninho Sapa do mar, vento cheiroso Ela quer sentar pro M, chanta que é gostoso Moreninho, sapa do mar, vento cheiroso Ela quer sentar pro M, chanta que é gostoso Senta, senta, senta bem gostoso Ela quer, agora senta Senta, senta, senta bem gostoso Ela quer sentar, aumenta o som Quem é, quem é Isso é meu chocó Creme Espacio Libra, Fabián e Borabundi Fone Baixo Vai Luiz Bora Lugas, Aldo Vedas Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que senta só pra bandido Senta só pra bandido Moreninho, moreninho Moreninho, sapa do mar, vento cheiroso Ela quer sentar pro M, chanta que é gostoso Moreninho, sapa do mar, vento cheiroso Ela quer sentar pro M, chanta que é gostoso Senta, senta, senta bem gostoso Ela quer, agora senta Senta, senta, senta bem gostoso Ela quer, aumenta o som Aumenta o som do paredão Moreninho, sapa do mar, vento cheiroso É o meu chão Ela quer sentar pro M, chanta que é gostoso Canal do Pentra Dia 17 de agosto Tá vindo a gravação do nosso DVD lá no Open House, hein? Todo mundo convidado Vem comigo, vem comigo, vem Vem, 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 vem Toda, toda barbezinha com o seu vertido rosa Botou silicone, agora tá mais gostosa Trim barbe safadinha, ela senta e rebola Vem, vem, sua barbezinha Vem, cê tá bem? Vem, barbezinha Vem, barbezinha Vem, barbezinha Vem, barbezinha Vem, barbezinha Vem fazendo aquela cena Jura, desça, safada Não aparece, não tem certeza É que ela rebola Que se veste de um rosa Joga a bunda pra tropa Só as três barbe gostosa É que ela rebola Que se veste de um rosa Joga a bunda pra tropa Só as três barbe gostosa Vem, 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 vem Vem, barbezinha Vem, barbezinha Vem, barbezinha Vem, barbezinha Vem, barbezinha Vem fazendo aquela cena Jumbo, desça, safada Não aparece, não tem problema Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vem, barbezinha E você sabe bem Que nesse game eu te supero Só vou te usar Romance agora Eu não quero Eu vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida Fica ciente Eu vou te iludir De um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que te enlouquece Oi, tu rebola assim Do jeito que me enlouquece Sua boquinha passou Toda será minha mente Então Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Vai ser assim, viu? Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Acabou de vir na academia, espaço fitness Vai, moleque Não tem você com medo Vai, vai Bora, Carol, está aí Agora quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Vai Boca pra tocar Boca pra tocar É o Miguel E é o Lupe, é a vibe Vai, mudou Mas mudou pra melhor Calma, calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa E é o Lupe Não vou namorar Vou pegar suas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarico Seu desejo realizar Tô te querendo Como ninguém Nós dois fodendo Como cê quiser É o Miguel É o Lupe É, 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 é É o vibe Tô rodando até de maricada Cheguei! Vai Vem cá pra me dar Brota sem ser emocional Movimenta devagar Vem cá pra tu não se machucar Tô botando tudo, tudo Vou botando nela Só ela me vê Vem da mídia Vem cá pra brincar Trota sem se emocionar Vai sentando devagar Pra você não machucar Tô botando tudo Vou botando, botando nela Só ela me vê Cheguei! Ei! Eu sou o Biel Cheguei, mas tô caindo fora Chama as tops Demorou, só fico agora Só rir de 40 graus Eu quero terapia Piquei de mil e cem Uh! É, é, 17 de agosto Gravação do nosso DVD Lá no Open House Todo mundo vai Precimento do Canal do Pedro Rei da Mídia Academia Espaço 23 E distribuidora de gás do Pietro Uh! Canal do Pedro Canal do Pedro A partir de agora O TBT mais safado de Manaus TBT safado da Brissado É Vitor Santos Pegue a guitarra Alô, mano, vence Brissado Diretamente do Calcete Estúdio O Uniproduções Grupo Rampião Quem conhece vai cantar com a gente Eu quero ouvir vocês Especial Eu gostou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem teu corpo Tá difícil Deixa eu te falar Tão bom pra ser jejum de amor Pra provar o que eu sou Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do teu ouvido As frases de amor Que não falei do nosso momento Sentimento Até parece Se quer saber Eu necessito Quem de volta O teu calor Se o amor quer mirar Domina a minha O que que as tuas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que que as tuas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que que as tuas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha Domina a minha O que que as tuas tão fazendo tão sozinha? Ai 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 boca minha E como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração não tem juízo Fez o que fez Fez o que fez Reitava e fez de pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei E quer saber Palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher E agora se sair de camarote Eu bebendo gela Tô dando um virote Curtindo da balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Tô bebendo gela Curtindo da balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Que o amor não é brincadeira Pensa Eu vou dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo Tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce Desce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer 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 E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer 5 dias 5 dias 2 horas 10 minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Cor condicionado Não quis e a gente suando Aperdendo o volume Mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando E já pensou Cor condicionado Não quis e a gente suando Aperdendo o volume Mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano O que que cê tá esperando Comigo é só botadão Valer não aguenta não É só colocadinha devagar Na Pé Pé Colocadinha devagar Na Pé Pé Comigo é só botadão Valer não aguenta não Comigo é só botadão Só colocadinha Só colocadinha devagar Na xeriquinha Só colocadinha devagar Na Pé Pé Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que estar lá Eu quero ouvir Gerard Zé Pro RH, só gachaça, tequila Maradona, aparente, moda, estamos juntos Forte abraço, barragem perdida Que nós sempre encontra, se perde junto Toda azul piscina, a preta domina Toda de biquíni, é bom Eu sei lá, posso me arrepender E até me equivocar, me equivocar Melhor nós pegar uma de um Pra nós brincar Só gachaça, tequila, tequila É o barragem perdida, que nós sempre encontra E se perde junto Mas se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi te perder assim de bobeira Que tal dar um tempo de compromisso E vem curtir a vida de solteira comigo? Se eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que tu é capaz Você chuta o balde Mas mete o louco Você já de baile Caiola eu troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai Desce, 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 desce Senta, senta, senta e vai travando a bucetinha Sem essa de pica dividida Troca amor por botaria e vem curtir a vida Então vai Tu desce, desce com tesão, bebê Tu senta, senta e vai travando Liga dividida Agora eu acho que vai, agora eu acho que vai É, tá ligado que a minha vida é assim Baralho de piranha correndo atrás de mim Tudo querendo, sou fluido, meu dia Assim, tadinho do meu din-din Mas tem Uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Diz aí, vai Que menina perigosa Quero o reflê daquela noite Ela sentando na piroca Atrevida Nenenosa Eu desciei na sentada da loirada Que menina Bora jogador O reflê daquela noite Ela sentando na piroca Atrevida Nenenosa Pega a visão Ei Quer os amiguinho que tá de PT Se eu não tiver de glock Ela nem olha pra você Entrei pra boca Agora eu tô de peça De meia Eu tô comendo várias checas E ela é uma renda Demais Não me queria E agora Quer me dar você Só porque eu tô de pistola Escaxereca Quando vê o menor de meia Quer dar você Só porque eu tô de pistola Pega a visão Hoje é o aniversário dela Já escolhi O que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama de meu pé Comprei um lanço Pra pra fora com ela Se me rodar Minha marcha e boladão Eu tá com ela Nós dois loucão no todo Ela faz o movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Que eu boto embaixo Boto em cima Comprei um lanço Pra pra fora com ela E em cima da minha Lagem e boladão Eu tá com ela Nós dois loucão no todo Ela faz o movimento Oi Que eu boto embaixo E chateada você tá Porque tudo que quiser Eu posso te fazer Doitada você tá com ela Atenção, 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 atenção Doitada você tá com ela Lá no meu queijo Vai ter que ser sagaz Vai ter que sentar Vai ter que descer Vou te representar Eu vou gravar você Então Sarra na globo aqui no Senta que os criaquem Atenção, atenção Senta que os criaquem Amigo que espalhou Amigo que espalhou Amigo que espalhou Eu vou fazer um vídeo seu De quatro na minha cama É só tapão no popô dessa vida Eu vou fazer um vídeo seu De quatro na minha cama Atenção, atenção Ó, eu nem sei De quem é essa festa Chamei o rato doido E invadimos de penetra E comemos o vara xereca Vara xereca Comemos o vara xereca Vara xereca Cheguei Oi Oi, cheguei A festa vai começar, menina E vem uma por homem Eu vou escolher quem vai me dar Vem uma por homem Eu vou escolher quem vai sentar Nós nem é convidado Já levei uma pro quarto Nem sabia que era gente Tomou só tapão na cara E forcão E tomou só tapão na cara E saiu core Ai meu best Se eu te falar Tu não acredita nas ideias Comi a dona da festa Era o aniversário dela Comi, bebi Tu também comeu Porra, me bebi Transei, não gastei nada E o melhor de tudo Ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo Ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo Ainda arrastei Oi Oh, e são os quatro caras que a bandida se ama E são os quatro caras que a bandida se ama Jogador, empresário, artista Pega a visão, vai E o dono da quebrada Engraçadinho E o dono da quebrada Dá pra entender muito bem não Eu sou ruim da bicha Dono da quebrada E o dono Família Tio Patino Tamo junto Forte abraço Vários vieram a milhão E voltaram a dez milhão Vários vieram a milhão Voltaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão Dá pra patrão Ela só dá pra patrão Eu dei uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amiga Mente fraca que incentivou Sabe julga sua amiga Que a culpa é sua Do que preferiu ficar Aí pelas madrugas Prepara, moleque O bailão vai começar Tu não deu valor E agora vai É agora Porque tua amiga eu vou sarrar Tua amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Quem que mandou tu terminar Porque tua amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Eu fui dar um rolé Eu bebi Eu cheguei com marca de batom na minha cara Mas uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tava errada Namora não dá Namorada não Meu coração quer ela Mas meu pau quer um montão Namora não dá Namorada não Namorada não Meu coração quer ela Mas meu pau quer um montão E eu fui arrago Exatamente Eu jujudei com lu setting